Música Olá pessoal do Youtube, sejam bem-vindos ao canal PC Aventura O meu nome é Clayton e hoje eu vou apresentar mais um tutorial pra vocês Nesse tutorial de hoje eu trago pra vocês uma dica bem legal Que é como vocês conseguirem jogar GTA V com o controle USB de Play 2 E como vocês estão vendo aí no vídeo, eu estou jogando com o meu controle USB de Play 2 Que é um controle paralelo E estou jogando normalmente sem nenhum problema O meu jogo aí não está muito legal porque o meu processador não está aguentando o GTA V Mas mesmo assim dá pra vocês ver que dá pra jogar tranquilo com o controle Ok? Então pessoal, eu espero que vocês gostem dessa dica E bora lá pro tutorial Bem pessoal, estamos aqui na área de trabalho agora E agora eu vou mostrar pra vocês como configurar o controle Pra vocês conseguirem jogar o GTA V Então é o seguinte, vocês vão vir aqui nesse site Que é o site do QuartShare E vocês vão baixar esse emulador de controle E uma vez que vocês baixam qualquer arquivo da internet Por padrão, eles costumam ir pra passos de downloads Que é essa daqui Quando vocês baixarem o emulador de controle Quando vocês baixam ele, ele vai vir compactado assim Então vocês precisam ter o inrar Então é só baixar aqui Vocês vão instalar e ele vai aparecer assim Bem, vocês vão descompactar ele Aperta aqui extrair Quando você extrai Aparece uma pasta com o mesmo nome do arquivo compactado Então vocês vão abrir ela E aqui dentro vai estar todos os arquivos do emulador Então é o seguinte A gente vai copiar todos esses arquivos E a gente vai colar dentro da pasta do jogo GTA V Se você estiver usando uma versão paralela Que pode ser aquela Reload, a Black Box Qualquer uma dessas versões paralelas Simplesmente você vem aqui Aperta com o botão direito do mouse E vai ter uma opção escrito Abrir no local do arquivo E aí você clica nessa opção E você vai pra dentro da pasta do jogo Agora se o seu jogo for uma versão da Steam Você vem aqui no Steam E você vai na pasta do jogo por aqui Aperta o botão direito aqui sobre o nome do jogo Propriedades E você vai vir aqui em arquivos locais Você vem aqui em navegar pelos arquivos locais Ele vai abrir Essa janela E uma vez que ele abre a janela Você vem aqui em colar arquivos No meu caso está pedindo para substituir Porque eu já tenho Bem, uma vez que você colou esses arquivos De emulação do controle Você vai clicar aqui nesse logotipo De um controle E vai abrir aqui uma janela de configuração do controle A primeira vez que você clica no emulador para configurar Vai aparecer essa janela Você aperta aqui Next Deixa como está aqui Aperta Next Aguarda E aí você aperta aqui Finalizar Finish E aqui você vai deixar nessa opção aqui Aqui a HomePad 2 Então clica aqui nela Aperta Carregar E agora a gente vai configurar os botões Então o Y você vai colocar O botão 1 X você vai colocar aqui o botão 4 O B você vai colocar o botão 2 E o A você vai colocar o botão 3 E já está configurado o nosso controle Então você aperta aqui Salvar Pode fechar E aí você pode abrir o seu GTA Que ele já vai estar funcionando Com o seu controle USB de Play 2 Ok? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tutorial Peço para que vocês dêem o seu joinha Compartilhe Principalmente compartilhe Para que mais gente tenha acesso a esse vídeo E possa também se beneficiar com essas dicas Então pessoal, muito obrigado por ter assistido E até os próximos vídeos